4, 5, 6, 7, pronto, bota arrancar Minha vó me dizia assim rapaziada, ó Meu filho, você vai ver coisa, vai ver coisa E eu dizia assim, não vou nada Aí tem muita coisa não, ela dizia, você vai ver coisa Nessa área da coxã, meu filho Dizia, será minha vó? Olha só Olha só, se liga aí, viu? Ó, com o doitezinho Ó, bota aqui na primeira caixa, ó Pronto, agora vamos trabalhar o Sentamento dela, galera Ok? E agora vamos trabalhar nível Ó, olha só, confere aí os níveis, tá bom? Conferiu os níveis, show de bola Aqui é questão assim de, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto Bora arrancar Então rapaziada, vocês já viram Alguma vez na vida Uma coisa dessa que eu acabei de fazer aqui agora Diante dos olhos de vocês, galera É muita Olha só, rapaziada É muita tecnologia, né rapaziada Olha só, intercalei, conduitizinho Olha só a máquina Se você gostou, ó Já comenta e compartilha, tá bom? Olha só Obrigado